E aí, sobreviventes? Tudo bem com vocês? Essa semana eu vou trazer um Top 5 duplo pra vocês. Falta pouco mais de um mês pro lançamento de Resident Evil 6, o capítulo final, e, portanto, nesse vídeo a gente vai recordar as 5 melhores e as 5 piores cenas dos filmes de Resident Evil. A quinta melhor cena da nossa lista dupla é a luta entre Jill e Alice na neve em Resident Evil 5 Retribuição. Não é a melhor cena de luta dos filmes, definitivamente, mas é uma porradaria claçuda, cheia de acrobacia e muito carão trocado entre Mila Yovovitch e Sienna Giller. O que torna a cena mais especial ainda é que os fãs pediram muito pra Sienna voltar nesse filme e ela encarna aqui a Jill controlada pelo dispositivo no peito, como também acontece em Resident Evil 5. A quinta pior cena da nossa lista fica com o reencontro entre Chris e Claire em Resident Evil 4 Recomeço. O que dizer sobre essa cena, né? É muita coisa ruim pra ser listada. O primeiro ponto talvez seja a escolha bem infeliz de escalar o Antworth Miller como o Chris, e depois o filme abordar um reencontro com zero impacto porque o Chris e a Claire nunca tinham sequer dividido uma cena no universo dos filmes. Vale também destacar a atuação medonha dos dois atores, da Ali Latter e do Antworth Miller. Zero química entre os dois e a dupla tem o carisma de um pé de alface sem tempero ainda por cima. O roteiro também não ajuda e certamente o Barry do primeiro Resident Evil teria falas melhores do que esses dois nessa cena. A quarta melhor cena dos filmes de Resident Evil é o container zumbi de Resident Evil 3 A Extinção. O terceiro filme é o que talvez mostre a Alice mais absurdamente overpowered de todas, mas nessa cena a gente vê praticamente todo o elenco do filme em ação, o que é bem legal. A Alice e o comboio da Claire decidem ir até Las Vegas pra encontrar mais combustível. Quando eles chegam na cidade, basicamente tem um container no meio do caminho que, claro, tá recheado de zumbi. O mais legal, ou o mais bizarro, é que o container é tipo bolsa de mulher, quando a gente abre e sai tanta coisa que você nem imagina como cabia aquilo tudo ali dentro, sabe? A quarta pior cena da história dos filmes de Resident Evil fica com a Alice matando um cara por telepatia em Resident Evil 2 Apocalipse. Esse trecho do filme começa bem legal porque a Alice acorda meio bugada lá no centro de pesquisa do Dr. Isaacs, mas logo ela fica ainda mais poderosa. Ela descobre que a Umbrella andou fazendo os clones dela e, obviamente, a nossa heroína quebra tudo antes de fugir do laboratório. Como se já não bastasse a Alice ter se tornado mega pelona, ela consegue matar um cara olhando pra ele numa câmera de circuito interno. Ela começa a encarar o segurança através da câmera, faz uma cara bem danadinha e ploft, o cara morre. A terceira melhor cena do nosso top fica com a batalha nas ruas de Raccoon City em Resident Evil 2 Apocalipse. A cena é uma referência nítida à abertura de Resident Evil 3 com vários quadros mega parecidos com videogame. O filme não dá tanto destaque para os policiais da RPD no combate, mas foca mais na UBCS e no Carlos. E, no fim das contas, a cena dá super pro gasto como referência para os jogos. Talvez seja uma das melhores referências de toda a franquia de filmes. O terceiro lugar das piores cenas fica com um climinha entre Leon e Ada em Resident Evil 6 Retribuição. O filme tem bastante personagem e constrói bem mal a relação entre eles, especialmente a relação entre o Leon e a Ada. Já no final do filme, quando os heróis se reúnem em um helicóptero de resgate ou algo do tipo, rolam aquelas pazes, aquelas confraternizações, e o Leon acha que por isso tá de boa meter o mãozão na coxa da Ada. A cereja no bolo desse momento totalmente vergonha alheia é ainda tirar a mão dele da perna dela e ficar aquele climinha de moça se fazendo de difícil. Já o segundo lugar do nosso top de melhores cenas fica com a luta contra o X-Men em Resident Evil 4 Recomeço. A cena tem uma pequena participação da Alice, que toma um cassete do monstro, por sinal, e quem brilha aqui mesmo é a Claire. A cena funciona super bem no 3D. Conforme os canos vão sendo quebrados e a água começa a jorrar, é criado um efeito incrível de partículas com as gotas de água. Além disso, a Alice também dá um mortal maravilhoso daqueles que só a Alice fazia nos filmes. No fim da sequência, os tiros com as balas feitas de moeda fecham tudo com chave de ouro. Genial. Quem fica marcada como a segunda pior cena é o momento que me faz rir todas as vezes. Quem lembra do incrível tarant de borracha de Resident Evil 3 A Extinção? O Dr. Isaac cisma em destruir a Alice e se infecta com o T-Virus. Obviamente ele se transforma num monstro com visual inspirado lá nos tarant dos jogos, mas em vez das garras ele tem uns tentáculos ou uns dedos de borracha. Depois de todos esses anos eu não consegui definir muito bem afinal o que é aquilo. A batalha em si não é tão ruim, mas ficou uma mistura de animação gráfica barata com umas próteses piores ainda, gerando um dos momentos mais toscos da franquia de filmes de Resident Evil. Agora vamos inverter a ordem? Eu vou falar primeiro quem ficou classificada como a pior cena dos filmes, pra gente fechar com chave de ouro com a melhor cena, né gente? E não tem jeito. A cena mais tosca, a mais criticada, é o nêmesis emotivo de Resident Evil 2 Apocalipse. Infelizmente, o que era pra ser o momento de mostrar um dos maiores monstros da série de jogos acabou se tornando um completo desastre nesse nêmesis. O visual do nêmesis acabou não ficando exatamente como esperado, um tanto atarracadinho, né, porque é basicamente um cara com uma roupa. A Alice e o nêmesis são colocados pra brigar e a luta acaba virando uma coisa meio emocional, porque o nêmesis na real é o match do primeiro filme. Quando a Alice dá o golpe final e vem todas aquelas memórias sobre ele, e muda pro rosto do nêmesis, e eles tão meio que trocando olhares, e ele também se lembra dela, acaba ficando bem tosco, né galera? Uma pena que tenha sido assim. E quem fica classificada como a melhor cena dos filmes em live action é o icônico trecho do corredor dos lasers de Resident Evil, o hóspede maldito. Essa não é somente uma das cenas mais legais dos filmes, como também é a mais marcante, talvez seja o maior ícone de toda a franquia Resident Evil nos cinemas. Ela já foi reprisada duas vezes nos jogos, em Resident Evil 4, em Resident Evil Umbrella Chronicles, e também duas vezes dentro da própria franquia de filmes. A primeira reprisa acontece durante a luta entre a Alice e o Dr. Isaacs, na réplica da mansão, e a gente vai ver mais uma vez o corredor dos lasers em Resident Evil 6, o capítulo final. Galera, esse foi o nosso top duplo com melhores e piores cenas dos filmes de Resident Evil. Depois de passar por essas cinco partes da história da Alice, eu espero que Resident Evil 6, o capítulo final, traga mais cenas boas do que ruins. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir aí embaixo e de compartilhar com outros fãs de Resident Evil. Aliás, se você não é inscrito ainda, trata de fazer isso já. Um beijo e até a próxima.